Eu, no meu modo de ser, eu tento sempre estar atento às novas tecnologias e tendências, não preciso ser um expert, ser um generalista às vezes é muito bom, abre portas. Então, com isso, eu estou conseguindo ter novas oportunidades, tanto de trabalho quanto de projetos. E quando você começa a desenvolver aquilo que você aprendeu, o aprendizado é muito mais rápido. Se a pessoa esperar que ela vai só estudar quando aparecer a oportunidade, dificilmente isso vai ocorrer. Eu acho que é através do treinamento e a aquisição do conhecimento que vai gerar novas oportunidades. Eu acho que é através do treinamento e a aquisição do conhecimento.